Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, está tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui para mais um vídeo de Cyberpunk 2077, dessa vez a gente vai ver como está o novo update que a CD Projekt Red mandou para o jogo, o Hotfix 1.05 para tentar consertar os glitches, os bugs, os problemas, enfim, vamos conferir, a gente está aqui, não tem spoilers, fiquem tranquilos, não tem muito spoilers, pelo menos esse gameplay que eu vou trazer aqui para vocês e discutindo também sobre essas correções, melhorou ou não, a gente está aqui no lixão, lembram do lixão, dos trailers, é até um ponto legal que a gente vai sair daqui onde acontece pouca coisa para locais onde acontece muita coisa, beleza, então estamos aqui ó, hum, que lugar bonito, eu estou com esse carro que ele é um pouco complicado de dirigir, eu não sei porque, ele é meio rebelde, mas tudo bem galera, fato é que a CD Projekt Red lançou aí o update 1.05, a lista é bem extensa, eu vou deixar para vocês na descrição, a gente tem aqui correções, ajustes diversos, desempenho e estabilidade, que foi algo importante que chegou para esse Hotfix também, a gente vai falar sobre essas melhorias, interface de usuário, correções gráficas, gameplay, missões que bugavam, a gente tem aqui especificações específicas, algo específico para o PC aqui, mas essa atualização foi em especial para os consoles, beleza, então eu vou deixar na descrição, está tudo em português para vocês, e vamos aqui, pegar o nosso carro, cara, a gente está jogando aqui só para começo de conversa, a gente está jogando no Playstation 5, vou jogar no Playstation 4 também, vou falar sobre o Playstation 4, aqui aparentemente, quando eu peguei o jogo, eu falei, putz, cara, a gente teve uma melhoria significativa, porque, vocês estão vendo, eu percebo aqui no Playstation 5, já teve uns quadriculados ali, mas tudo bem, eu percebo que o jogo roda mais fluido depois dessa atualização, entendeu? Eu vou marcar aquela quest ali no mapa para a gente, e ela já não está marcada, na verdade eu quero essa daqui, já verifiquei, não tem spoilers, para quem de repente não quer spoilers, então, essas partes que a gente vai andando com o carro, principalmente, é, anoitecendo, em Night City, ou amanhecendo, né, a gente percebe as coisas renderizando, e a impressão que eu tive era que estava melhor no Playstation 5 aqui, você joga o jogo, roda o jogo, parece que você tem uma confiança maior nele, de que as coisas realmente vão acontecer, elas, ó, agora vocês já estão vendo, que hora que a gente está entrando aqui, as coisas, algumas coisinhas, eu não sei se vocês percebem, elas vão renderizando, tipo, na versão passada, parece que tinha, tipo, uma sombra no chão, às vezes que ela, aí, ó, às vezes a gente percebe isso na cidade, que ela vai carregando, em especial nessa parte, olhem no número de carros, a gente praticamente está em uma cidade deserta, não, a gente não tem muitos carros aqui, ó, mas no Playstation 5, onde o jogo estava rodando razoavelmente melhor, ele deu uma melhorada, sim, a gente já vai falar sobre o Playstation 4, que é o principal problema, beleza? Vamos lá, talvez a gente tenha um gameplay aqui, ó, a cidade deserta, cara. Então, está vendo NPCs, pelo menos nessa parte da cidade, é uma parte bem, bem tranquila, mas o principal problema é o Playstation 4 base, eu vi já alguns gameplays, a gente estava bem preocupado e esperando que realmente melhorasse, tá ligado? A gente tem uns inimigos lá, a gente pode fazer um gameplay ali. E realmente melhorasse, entendeu, pessoal? A questão da textura, a hora que você chega perto de alguma coisa, ou principalmente dos NPCs, aquela foto que ficou marcada, né, onde vai carregando, as coisas vão carregando, e a queda do FPS, que é terrível, porque a gente tem uma queda menor, como eu falei para vocês, no Playstation 5. O grande problema do Playstation 5, que eu acho, sinceramente, era o crash do jogo, cara, uma parada que dá uma febre, assim, enorme. Eu já queria dar uma bugada aqui, ficar em pé em cima da cadeira, né, Fábio? Eu sou Jillian Jordan, vamos às últimas notícias. Então, o loot aqui, eu nem vou fazer o loot, vamos fazer mais um gameplay aqui, porque senão eu fico 30 horas looteando aqui, né? Vamos para o modo Rambo? Rambo pode ser, né? Tô aqui, sem tempo para enrolar. Mano, eu nunca sei mesmo. Ó, só para vocês, uma parte meio caótica, com bastante coisa acontecendo na tela, né, gameplay, e de empate, de uma explosão que eu já tô chegando. Uh, explosão para todo lado. Eu vou descobrir como desejo andar. Essa arma, às vezes ela atira sozinha, tá ligado, elas vão se encurtar muito, é claro. Essa aqui é a arma horrível, se eu não me engano, ela é muito boa, cara. Talvez tenha que entrar em atingir o atingir o atingir. Ele tem que entrar em um atingir o atingir, o atingir o atingir o atingir. Os inimigos são bem tranquilos nessa parte do jogo. É claro que ele tem uma movimentação considerável. Eu acho que o que a gente vai ter aqui agora são as câmeras. São essas daqui Mas enfim, a gente acabou com os inimigos ali E se a gente continuar, a gente vai provavelmente Para uma missão que tem spoiler Tentar passar por esse portão Queria ir De um lugar onde As coisas estão mais movimentadas, entenderam? Mas assim Estava rodando razoavelmente Bem no Playstation 5 O jogo, razoavelmente bem Mas o grande problema é no Playstation 4 Base Eu tenho o Playstation 4 Pro aqui Vou mostrar para vocês Só que eu não tenho o Playstation 4 Base mais, mas já vi Gameplay Posso falar para vocês que a queda de FPS Esse carro é bruto, está vendo? A queda de FPS Ela não melhorou com essa atualização Vamos ver se a gente vem para o centro Ela não melhorou Continua a mesma coisa A renderização Cara, se melhorou, melhorou 1% Tipo, é mais alguns pontos específicos mesmo Eu não sei, cara Eu não sei se tem impressão minha Mas depois dessa atualização Não sei, pode ser só impressão Eu percebo menos carros na rua Cuidado Menos NPCs Então quando você chega no Playstation 4 Base Aqui, por exemplo Em um local como esse No Centrão mesmo Onde tem várias pessoas Eu vi bastante coisa acontecendo No Netsiri Nossa, o jogo engasga legal A gente teve uma engasgadinha aqui O jogo engasga legal O que me incomoda nessa cidade também Que ela falaram que ela seria tão... Tão viva, né? Vocês viram? Os bagulho louco que acontece nesse jogo, cara Quebra-te Quebra-te, né? A imersão Ó, vocês viram? Aquela sombra que parece que vai carregando Tá ligado? O jogo é isso Bom, vamos lá Agora a gente tá no Playstation 4 Pro O Playstation 4 mais robusto, né? Cara, eu sinto aqui Andando na cidade Parece que o jogo... Qual que é a sensação que eu tenho Pra passar pra vocês? O jogo ainda continua frágil, sabe? Cara, eu fico imaginando Quem tá jogando no Playstation 4 base E no Xbox One base Deve ser tenso mesmo Nossa, a gente se enfiou Ah, beleza Acho que lá a gente não pode ir Abrir fogo O jogo já tinha bugado Isso é você não ter confiança Ah, no jogo Pelo fato de ele estar mal otimizado, né? Ó, então Cara, eu creio que não mudou Tanta coisa assim Eu acho que melhorou um pouco A questão Ó, vocês viram que deu uma carregadinha, né? Eu acho que melhorou Um pouco A questão do FPS Mas, cara Eu vi no Playstation 4 base Como eu falei pra vocês E ele ainda tá Tá bem complicado Essa questão do FPS Que chega a bater ainda 20 25 Complicado Ó, vocês viram que renderizou Os outros ali na hora, né? Ó Há umas engasgadas Meio que parece pra ler Ó Coisas aparecem do nada Vocês viram a ponte Ó E aqui a gente tá num local Mais tranquilo até, né? Galera Mas eu acho que é isso Essa é a nova atualização Não é aquela robusta, né? Eles pretendem lançar Até fevereiro Acho que são duas Esse hot fixe São mais atualizações esporádicas Que eles vão lançando agora De forma urgente Pra corrigir o jogo Pra melhorar o jogo E lembrando que o jogo Saiu da Playstation Store, né? Não tá mais disponível lá De forma digital Então, por enquanto Até que eles corrijam Até eles conseguirem Corrigir o jogo Você não consegue Comprar o Cyberpunk 2077 No console da Sony Na PSN De forma digital Beleza? Então tá aí Esse é o update 1.05 As coisas melhoraram Mas Nem tanto Ainda continua Continua difícil ainda Tá? Eu recomendo, cara Porque a hora que você Vai sentir na pele Aqui, que nem eu tô jogando Lá De forma mais confortável Nossa De forma mais confortável No Playstation 5 A hora que eu venho, ó E eu tô num Playstation 4 Pro, tá? A hora que as coisas Começam a dar errado Começam a engasgar Que você começa a sentir na pele E você começa a ficar meio Cabreiro E você começa a entender Mais o pessoal Que tá reclamando Que tá jogando No Playstation 4 Base, ó Olha o que aconteceu agora, olha A gente entrou dentro da Dentro do asfalto E a gente vai terminando O vídeo assim, ó Voltou Difícil, pessoal Mas eu vou atualizando vocês aí Sobre o Cyberpunk 2077 Tá bom? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Pra muito mais Sobre Cyberpunk E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games em geral Obrigado por assistir Galera Vou ficando por aqui Tchau, tchau